Então é preciso ter essa coragem de dizer, Senhor, eu quero, eu quero encontrar esse céu, eu quero experimentar esse céu, eu quero deixar-me encher desse céu. Hoje, Senhor, eu sinto o meu coração, talvez como daquele menino que acha que quando morre tudo acaba e vai para o fundo da terra. Porque aqui no meu coração, Senhor, falta o cheiro, o calor do braço e do abraço do meu pai e da minha mãe que tivessem me carregado do sofá da sala para a cama que a gente tinha do quarto. Senhor, eu tenho dormido muitas e muitas vezes no pecado. Dormido embriagado, dormido em consequência das drogas, dormindo fedendo o cheiro do cigarro, da maconha. Eu tenho dormido, Senhor, em quartos e camas de motéis, de lugares terríveis e tenebrosos. E quando eu acordo, Senhor, eu estou pior do que quando dormi, eu estou na ressaca, eu estou com dor de cabeça, eu estou com a boca amarga, eu estou com o olho ardendo. Porque ninguém me levou para o quarto, Senhor. Jesus, você que foi capaz de vir, de ficar nu, de se despir, hoje eu te peço, vem me buscar Jesus, aqui é onde eu estou caído. Vem me buscar Jesus aqui, nesse buraco do pecado. E me leva, me leva, me leva para o colo de Deus. Me leva para o coração de Deus. Me leva para a tenura e para a misericórdia desse Deus. Esse Deus que muitas e muitas vezes, eu já estive tão longe, mas que eu queria ficar perto. Fala para esse Deus que você está sentindo agora. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades Tua e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos, e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho, em sua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Diga para Deus. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades Tua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança, comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido de coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.